PSB, presidente, entendo que é importante que nós façamos, de fato, um debate sobre a necessidade de ajuste no regimento interno da casa. Nós entendemos que esse debate é tão importante e deve ser feito com tanta responsabilidade, com a oportunidade de a gente discutir, não só dentro do próprio Congresso Nacional, como com a própria sociedade também, os mecanismos que devem estar presentes naquilo que representa o fortalecimento do próprio poder legislativo, a autonomia e o seu papel. E, para isso, é importante que a gente garanta todas as prerrogativas que fazem parte desse papel, não só daqueles que fazem parte da maioria, como também, sobretudo, daqueles que fazem parte da minoria. Então, nós entendemos que é importante o debate, entendemos que esse debate deve ser feito de forma muito responsável e, por isso, a gente entende que não pode ser feito de forma assodada. Então, nesse caso, especificamente, nós somos contra a urgência para dar a oportunidade de a gente aprofundar esse diálogo dentro da própria casa. Então, nós somos contra a urgência para dar a oportunidade de a gente aprofundar esse diálogo dentro da própria casa. Então, nós somos contra a urgência para dar a oportunidade de a gente aprofundar esse diálogo dentro da própria casa.